Bom, e todas as segundas-feiras aqui no Balanço Geral, nós estamos conversando com os nossos representantes aqui da região e hoje nós estamos recebendo o deputado Ismael dos Santos para falar justamente do trabalho na Assembleia, para falar dos projetos, para falar de como o trabalho de representação, o mandato como representante aqui da nossa região, como é que ele está sendo colocado em prática, de que forma está sendo usado. Deputado, obrigado pela sua participação. Satisfação nossa, boa tarde, Joel, os telesivificadores, bom matar saudades dos velhos tempos da Câmara de Vereadores há 20 anos, né? O senhor estava, é verdade. Mas a gente continua elegante ainda. Continua. Me diga uma coisa, hoje, a gente sabe, o senhor está me trazendo uma informação importante, o deputado está destinando uma verba significativa agora para Blumenau, eu queria que o senhor falasse sobre essa verba, 800 mil reais. Perfeitamente, todo deputado tem direito às emendas impositivas, isso temos feito ao longo dos últimos 10 anos, ano passado trouxemos 800 mil para a área da saúde, e esse ano já apresentamos ao prefeito Mário Hildebrandt, 800 mil reais para infraestrutura. O deputado tem direito a três áreas, educação, saúde e infraestrutura. Ano passado, saúde, esse ano, infraestrutura, é claro, fica a critério do prefeito a aplicação desse recurso, nós não temos condições de carimbalo, mas caberá ao prefeito investir com 800 mil reais na área da infraestrutura para o município de Blumenau, recursos do governo do estado. Esse dinheiro já está disponível para a infraestrutura? Esse dinheiro está na LDO, será votado no próximo dia 18 de dezembro, na Assembleia Legislativa, e a partir do dia 1º o governador tem a liberdade política e administrativa para fazer o pagamento. Certo, mas a indicação é a sua responsabilidade? Minha indicação para a infraestrutura. É a indicação. Cumprimos a nossa missão. Tá certo. Bom, além disso, a gente falava de projetos, enfim, como é que o mandato de deputado está ajudando na prática a nossa população? O senhor faz parte, inclusive, de algumas comissões que assuntos estão sendo discutidos. Perfeitamente. São 40 deputados, cada deputado tem que participar no mínimo de três comissões, nós estamos em cinco, e eu participo de duas, talvez as mais importantes, além da CCJ, que é a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Estamos lá toda semana participando dessas comissões, participo também da Comissão da Criança e do Adolescente, da Comissão de Ética, e sou o presidente, há seis anos, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Inclusive, hoje, o Dia Internacional de Prevenção à AIDS, e nós fazemos todo esse trabalho, e estamos, inclusive, além do programa Reviver, nesses cinco anos, mais de 18 mil jovens foram acolhidos às comunidades terapêuticas, são 720 vagas gratuitas para quem quer superar a dependência química, são três comunidades aqui em Brumenau também em parceria, e estamos com um novo programa, o programa Viver a Melhor Escolha, que é um programa de prevenção à depressão e ao suicídio. Os números são alarmantes, um milhão de suicídios por ano, a cada 40 segundos um suicídio no mundo, a cada 45 minutos um suicídio no Brasil, e nós lançamos uma cartilha, Deserto Noturno, que eu, com muito carinho, passo as suas mãos, é uma ficção ambientada aqui em Santa Catarina, para falar sobre essa questão da depressão e do suicídio, buscando efetivamente enfatizar de que viver é a melhor escolha. Muito bem. Agora, com relação aos projetos, aos temas que estão sendo discutidos, e que foram discutidos neste ano na Assembleia, o que o senhor destaca para a gente? Vamos lá, são 200 projetos de lei que tramitam toda semana, aliás, todos os meses, na Assembleia Legislativa, e cabe ao deputado, eu atendo aqui em Brumenau toda segunda-feira, no gabinete, na rua Paraíba 265, terça, quarta e quinta estamos lá na Assembleia Legislativa, sexta, sábado e domingo a gente roda o Estado, uma média de 10 mil quilômetros por mês, cumprindo a nossa missão parlamentar, e é claro que os temas são vários, e o deputado não pode ser um pianista de uma tecla só, precisa trocar várias sinfonias, eu acho que dois grandes projetos se destacaram neste ano. Primeiro, a questão do agronegócio, o governador estava equivocado, recuou, nós conseguimos protagonizar essa grande pauta na Assembleia Legislativa, tanto é que foi 35 votos a zero, cumprindo a nossa missão de não permitir que se aumente os impostos, porque isso ia dar diretamente lá na mesa do nosso operário, do nosso catarinense, na questão do arroz, do feijão, etc. e tal, mantivemos a questão do ICMS, e o outro grande projeto foi o projeto dos 10% do fundo da saúde para os hospitais firantrópicos. Estou falando aqui do Santo Isabel, estou falando aqui do Hospital Misericórdia, do Hospital Santo Antônio, são 180 milhões de reais. O governador vetou, mais uma vez também recuou, entendeu da necessidade, estão aí 180 milhões sendo aplicados nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. É claro que há muitos projetos também de nossa autoria, e aqui você falava e eu acompanhava muito bem o projeto aqui da questão do pet, o cuidado com os nossos animais. O projetinho nosso colocamos lá, está tramitando, esperamos que dê certo. Só para você ter uma ideia, Joel, se os nossos telespectadores, nós temos hoje 55% dos lares catarinenses tem um pet, tem um animal de estimação. 55% dos lares catarinenses, sendo que nós temos em Santa Catarina, segundo dados do IBGE, 700 mil gatos, animais de estimação gatos, e 2 milhões e 500 mil cães. 2 milhões e 500 mil cães. E o que acontece? Aumentou muito o número de pets. Então, o nosso projeto de lei, ele diz o seguinte, quando o profissional lá no pet perceber que houve maus tratos em um desses animais, ele tem que registrar um BO. Ah, Ismael, você tem que cuidar de pessoas. Estamos cuidando de pessoas. Programa Viver, Programa Reviver, Programa Viver a Melhor Escolha, enfim. Mas é preciso também dar atenção aos nossos animais, e é um projeto nosso que está tramitando, esperamos a aprovação nos próximos dias. Está certo. Deputado Ismael dos Santos, portanto, falando sobre o trabalho na Assembleia, falando sobre a representação da nossa região lá na Assembleia Legislativa também, de projetos importantes que estão sendo discutidos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Wilson. Estamos lá sempre buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado.